No vídeo de hoje do canal do Nicola te conto que o Corinthians já está em busca de um novo técnico mesmo sem ter demitido o Antônio Oliveira. Tem também uma bomba super impactante que envolve o Timão e aquele contrato com a Vaidebete. Bora te atualizar sobre o que separa o Cruzeiro do anúncio de Matheus Henrique Volante que pertence ao Sassuolo. Já o Vasco demitiu Álvaro Pacheco e tem conversas com Ramon Dias. Vou trazer uma série de bastidores. Para completar, o meio campista Alisson do São Paulo responde sobre a possibilidade de voltar para o Cruzeiro. O Flamengo vence o Bahia, se torna líder do Campeonato Nacional e faz do Rogério Ceni um verdadeiro freguês. Tem ainda novidades importantes sobre o fico de Dudu que foi para o banco de reservas nessa quinta-feira mas não jogou. Além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal, aperta o botão e ativa todas as notificações. Assim você é avisado toda vez que pintar vídeo novo ou live. Combinado? Esquece também de comentar sobre o que quiser, super importante por conta do engajamento. Quero contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xbet, a mais antiga parceira do canal do Nicola, na tela jogos dessa sexta-feira, na Euro. Com os meus palpites, acho que a Eslováquia vence a Ucrânia, que Polônia e Áustria empatam e que o jogão entre Holanda e França termina com vitória francesa. Cotações bem interessantes. Se você acertar qualquer desses resultados, vai fazer uma fezinha legal. Tem também jogo da Copa América, partidas da Série B, enfim. Não faltam opções, já dá para fazer sua fezinha também para os jogos do Campeonato Brasileiro do fim de semana. Para participar um xbet é simples, tem link no comentário fixo. Você clica, faz o cadastro e utiliza o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Vem se divertir comigo na 1xbet. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre a seleção argentina atual campeã do mundo. Estreou na Copa América nessa quinta-feira. Abertura da competição. Vitória por 2x0 contra o Canadá. Gols de Julian Alvarez e Lautaro Martínez. O Brasil estreia na segunda-feira contra a Costa Rica. Quero contar também que a Juventus da Itália é o time interessado em contratar Piqueires. Nessa semana contei com exclusividade que uma grande equipe da Itália havia prometido 15 milhões de euros ou 88 milhões de reais ao Palmeiras para levar ao lateral esquerdo do uruguaio Piqueires. Palmeiras disse não, só faltou informar qual era o nome do clube. A pessoa que trata dessas conversas com Leila Pereira, enfim, admitiu que o interessado é a Juve. Que tem no Piqueires o substituto ideal para o Alexandro. Para completar o gênero de notícias preciso te atualizar sobre o Fluminense. Muros das Laranjeiras, a sede social do Flu, foram pichados com frases como Fora Diniz, vai virar um inferno e fora Douglas Costa. A organizada do Fluminense também promete uma série de protestos para domingo. Quando o Fluminense enfrenta o líder Flamengo, jogo dos extremos. O Flu é o lanterna, o Flamengo é o primeiro colocado. Quero contar agora sobre uma curiosidade que envolve a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com a vitória do Vitória por 4x2 diante do Atlético Mineiro. Na noite dessa quinta-feira, no Barradão, temos um Z4 composto apenas por times gigantes. 17º lugar para o Vasco, 18º lugar para o Corinthians, 19º lugar para o Grêmio, 20º e último lugar para o Fluminense. E esse quarteto poderoso, gigante e muito popular tem somados 3 títulos mundiais, 6 Libertadores da América, 17 títulos do Campeonato Brasileiro, além de 10 conquistas da Copa do Brasil. É bem verdade que os 4 já foram rebaixados e somam 9 rebaixamentos. O caso mais grave do Fluminense, que chegou a disputar inclusive a Série C do Campeonato Brasileiro. É só importante fazer uma ressalva justa dos 4 times na zona de rebaixamento. O Grêmio é aquele com situação menos drástica, são duas partidas a menos do que os concorrentes. Queria deixar uma pergunta antes de mudar de assunto dos 4. Quais são os reais candidatos ao rebaixamento? Ou você pensa que os 4 podem cair? Use o espaço para comentário e já deixa a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Palmeiras, mas especificamente sobre o Dudu. Tenho novidades importantes sobre o atacante, que foi relacionado para a partida contra o Red Bull Bragantino. Vitória por 2x1 do Palmeiras na noite dessa quinta no Allianz Parque. Mas não saiu do banco de reservas. Uma situação parecida àquela que ele já havia vivido na vitória por 2x0 contra o Vasco na semana passada. Mas o que eu queria acrescentar de novidade para vocês é que o maior problema do Dudu hoje no Palmeiras não é Abel Ferreira e sim Lila Pereira. Uma pessoa muito próxima do Dudu me abriu todo o jogo. Contou bastidores dessa negociação confusa e traumática que quase levou o Dudu para o Cruzeiro. Importante assegurar para vocês que há uma rixa, especialmente da presidente do Palmeiras, para com o Dudu. Isso vem desde o período da renovação do contrato. O atual vínculo havia sido anunciado, a renovação, em dezembro de 2022. Mas, antes do acordo e do anúncio, Dudu e Leila Pereira andaram se estranhando. O Dudu fez uma série de exigências, tinha muito moral com o torcedor e chegou a cobrar que a Leila Pereira aceitasse as condições para que o contrato fosse renovado. Na oportunidade, torcedores do Palmeiras invadiram as redes sociais da Leila Pereira com ameaças, xingamentos, tentando diminuí-la. A Leila não engoliu esse episódio e, desde então, sempre que pode, tenta dar uma fritada no Dudu. Isso tem incomodado o atacante. Ele já percebeu que não é bem quisto pela presidente do Palmeiras. Foi também por isso que ele pensou em deixar o verdão. Uma pessoa próxima ao Dudu me assegurou que, se ele tivesse se mudado para o Cruzeiro, teria direito a 148 milhões de reais entre salários, direitos de imagem e luvas num contrato de quatro temporadas. O Cruzeiro tem uma informação diferente e assegura que pagaria a ele 1 milhão e 800 mil reais por mês durante um contrato de três anos e meio. De qualquer forma, o Dudu ficou. Seu vínculo com o Palmeiras só se encerra em dezembro de 2025. E esse vai ser um problema que Leila Pereira, Abel e Dudu terão de resolver nos próximos dias. Só para completar, queria contar que o Abel chegou a ser perguntado sobre o Dudu. Por que ele não ia para o jogo? Por que ele ficou no banco de reservas? E a explicação do treinador palmeirense, abre aspas, ele não está na sua máxima condição física depois de não dormir por duas ou três noites. O Dudu é jogador do Palmeiras, é tratado como todos os outros, respeitado como todos os outros. Mas não respondo mais a nenhuma pergunta individualmente sobre ele, disse o Abel, que anda meio chateado com a insistência da imprensa em tratar sobre o assunto. Para completar, sobre o Verdão, vitória super importante, que fez com que o Palmeiras pulasse para o terceiro lugar no Campeonato Nacional com 20 pontos, a mesma pontuação do Botafogo, só atrás do Flamengo. E é justamente sobre o Fla que eu quero comentar agora. Triunfo apertado, difícil, sofrido, contra o Bahia na noite dessa quinta-feira. No Maracanã, o gol Salvador só aconteceu aos 50 minutos do segundo tempo e foi marcado por Davi Luiz. O Flamengo havia aberto o placar com o Gerson, que fez grande jogo. Ainda no primeiro tempo, o Everaldo empatou. Gol do Gerson aos 24, o do Everaldo aos 35. Na etapa final, o jogo se desenhando para 1x1, o Flamengo tendo chances. O Bahia também, o Ademir, entrou bem na etapa final. E aí, na bola parada, mais uma vez, a bola parada salvou o Flamengo. Como já havia acontecido na rodada anterior, em que o Flamengo empatou com o Atlético-Planense no minuto final. Dessa vez, a vitória diante do Bahia. Dois times que brigavam na parte de cima da tabela. Com o resultado, o Flamengo pulou para a primeira colocação, ultrapassando o Botafogo. Lá tem 21 pontos. O Botafogo e o Palmeiras aparecem com 20. Depois ainda tem 18 pontos para o Atlético-Planense e Bahia. Queria destacar uma outra curiosidade envolvendo o Flamengo. O confronto contra o Rogério Senne, técnico do Bahia, representou a 12ª vitória do Flamengo contra o Senne como treinador. O Senne nunca conseguiu nem sequer um ponto contra o Flamengo desde que se tornou técnico. São 12 partidas e 12 derrotas. Aproveitamento horroroso. Confrontos que começaram em 2017. Ele já passou por quatro times diferentes e nem sequer conseguiu um empate. O que você pensa sobre o Flamengo líder e também sobre a situação de Rogério Senne e esse jejum diante do rubro negro? Os espaços para comentários e avaliem, beleza? Hora de falar sobre o meio campista Alisson. 30 anos de idade, jogador do São Paulo e especulado nos últimos dias como possível reforço do Cruzeiro. O Alisson resolveu quebrar o gelo e falou sobre o tema, abre aspas para ele, Estou muito feliz aqui no São Paulo. Minha família está feliz na cidade. Até porque não posso sair esse ano, já fiz todos os jogos. Ele estava se referindo ao limite de partidas do Campeonato Nacional. Quando você completa sete jogos no Campeonato Brasileiro, você fica impedido de atuar na competição nacional por outra equipe. O Alisson completa, espero conquistar vários títulos aqui ainda. É muito bom jogar no São Paulo e eu me sinto em casa. As pessoas falam, realmente não chegou nada para mim. Estou muito feliz por vestir essa camisa e vou continuar dando o meu melhor sempre. Fecha aspas. Alisson que vive talvez o melhor momento da carreira dele, não mais jogando como meia e sim como um segundo volante. Temporada atual de 30 partidas, 2 gols e 1 assistência. Contrato até dezembro de 2026. Ele chegou ao São Paulo em 2022. Bora lembrar também que a passagem pelo Cruzeiro, a mais impactante da carreira dele, ele chegou para o Sub-17 em 2009 e só foi sair em 2017. Só para arrematar sobre o Alisson, que chegou a viver um momento de muita dificuldade no São Paulo. Ele conviveu com uma depressão, chegou a pedir para ter seu contrato rescindido. São Paulo insistiu com o jogador, deu todo o suporte e agora completamente recuperado. O Alisson se tornou um reforço bem interessante. Bora falar agora sobre o Vasco com muitas novidades. Ramon Dias, vem aí! E antes de falar sobre o técnico argentino, deixa eu contar sobre os últimos acontecimentos. Nessa quinta-feira à noite, o Vasco anunciou através das suas redes sociais a demissão de Álvaro Pacheco, técnico português que durou apenas 4 partidas, empate contra o Cruzeiro e 3 derrotas. Ele vai custar cerca de 4 milhões e 200 mil reais de multa. São 6 meses de salário, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, como prevê o seu contrato, além do pagamento do salário do mês de junho. O Álvaro Pacheco ganhava na casa dos 600 mil reais mensais, multiplicado por 7. E você chega a esse valor de 4 milhões e 200 mil. Com o Álvaro Pacheco, saíram todos os membros da sua comissão técnica. Em breve, também sairá o Pedro Martins, diretor executivo de futebol, que assim como o Álvaro, havia sido contratado pela 777. Mas há uma diferença importante entre o caso do Álvaro Pacheco e do executivo de futebol. O Pedro Martins era contrário à demissão do Álvaro Pacheco. E ele deixou isso bem claro para o presidente Pedrinho. Quando Pedrinho confirmou a demissão do Álvaro Pacheco, o Pedro disse que não se sentia bem para continuar e pediu demissão. De qualquer forma, Vasco e Pedro Martins se acertaram para que ele continue no clube, pelo menos até que se encontre um novo executivo de futebol. Ele vai cuidar desse período de transição, um período super importante com contratações, a janela próxima de abrir, enfim, muita coisa para ser resolvida. Só para completar em relação ao Vasco, quem pode ser o próximo técnico Cruz Maltino? A ideia é trazer alguém experiente, de nome, cascudo. E estão descartados treinadores estrangeiros que não conheçam o futebol brasileiro. A avaliação interna é de que o Álvaro Pacheco perdeu muito tempo para conhecer o lênico do Vasco e também concorrentes adversários. Diante desse cenário experiente, que conheço o Vasco e o futebol brasileiro, o nome do Ramon Dias é muito bem avaliado. E se o Vasco recontratasse alguém que saiu algumas semanas atrás, o Vasco ainda evitaria aquela ação na FIFA que o Ramon Dias e seu filho, o Emiliano Dias, prometeram mover contra o Vasco, cobrando 16 milhões de reais. Só para lembrar, na oportunidade a 777 afirmou que o Emiliano e o Ramon pediram demissão, os argentinos asseguram que não e tentariam provar na FIFA que foram demitidos, por isso teriam direito ao ressarcimento de 16 milhões de reais. Sexta-feira super importante para a definição do tema. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Só para arrematar, você deve estar curioso para saber sobre Coutinho. Conversei com uma fonte antes de gravar esse vídeo e a pessoa disse o seguinte, abre aspas, o Coutinho quer muito jogar no Vasco, mas cobra estabilidade. Fecha aspas. Você acha que o Coutinho vem? Quem você gostaria de técnico do Vasco? Use o espaço para comentário, esquece de deixar like e também se inscrever no canal, beleza? Bora falar agora sobre o que falta para que o Cruzeiro possa anunciar Matheus Henrique, volante revelado no Grêmio e que pertence ao Sassuor. Na semana passada, eu já havia contado para vocês que entre Cruzeiro e Matheus Henrique estava tudo certo. E a maior prova de que isso é verdade é que o Alexandre Matos embarcou para a Itália ao lado do empresário do Matheus, do Fábio Mello. Nessa quinta-feira, houve o primeiro encontro com dirigentes do Sassuor. Posso dizer para vocês que o valor da compra já está fechado. 6 milhões de euros ou 35 milhões de reais fixos. Essa grana vai ser paga ao longo de quatro anos. Mas, uma nova reunião vai ser feita nesta sexta-feira para que as partes se acertem em relação a um bônus. O Sassuor quer os 6 milhões de euros fixos, mais uma parte em bônus, atrelada a metas. Então, os clubes vão precisar acordar sobre um valor em relação ao bônus, além de quais metas precisariam ser alcançadas pelo Matheus Henrique vestindo a camisa do Cruzeiro. O martelo deve ser batido ao longo da sexta-feira. Há enorme otimismo em relação a isso. No momento seguinte, assim que fechar com o Matheus Henrique, o Alexandre Matos parte para a Udni para tentar fechar a contratação de Wallace, volante de 29 anos de idade, que pertence ao Dinese, revelado no Grêmio e alvo também do Corinthians. Só para arrematar, destacar uma frase que eu ouvi do empresário do Matheus Henrique, o Fábio Mello. Abre aspas, a quinta-feira foi um dia importante porque tivemos a primeira reunião. Foi bem boa, mas nessa sexta tem mais. Fecha aspas. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que já está em busca de um novo técnico. Mas, Nicola, o Antônio Oliveira foi demitido? Não. O Corinthians decidiu bancar a permanência do treinador português até a partida de domingo contra o Atlético Paranaense na Liga Arena. E há uma justificativa por trás dessa manutenção. O Corinthians demitiu nos últimos dias o Danilo, o Zidanilo, que era o técnico do Sub-20. Se decidisse mandar embora o Antônio Oliveira, nem teria quem colocar para comandar o time no confronto complicado contra o Atlético Paranaense. O Rafael, que é o técnico do Sub-17, deve ser promovido ao time Sub-20, seria muita exigência para ele substituí-lo ou fazê-lo subir do Sub-17 para o profissional de uma vez só. Mas, desde essa quinta-feira, Augusto Mello e demais dirigentes do Corinthians já têm ouvido uma série de sugestões. Empresários brasileiros e do exterior entraram em contato sugerindo uma série de nomes. Não há um consenso, não há um nome escolhido. E o Antônio Oliveira vai precisar vencer ou pelo menos empatar jogando bem contra o Atlético Paranaense para escapar da demissão no próximo domingo. A ideia da diretoria corintiana era já ter um nome escolhido antes de dispensar o Antônio Oliveira. Por falar em dispensa, a multa do técnico português gera na casa dos dois milhões de reais. Corinthians, que está se acostumando a pagar multas, naquele processo de transição entre o Mano saindo e o Antônio Oliveira chegando, foram 13 milhões de reais, 12 milhões de multa para o Mano, mais um milhão de reais de multa paga ao Cuiabá pela quebra do contrato com o Antônio Oliveira. Só para arrematar sobre o Corinthians, tem muitas coisas importantes ainda. Pedro Raul pode não jogar contra o Atlético Paranaense, mesmo com a suspensão de Yuri Alberto e com a convocação do Romero pela seleção paraguaia. É que se o Pedro Raul entrar em campo, ele completa o sétimo jogo no Campeonato Brasileiro, o que o impediria de atuar por outro clube brasileiro e o Timão não pretende ficar com o centroavante que custa 700 mil reais por mês. Bora falar agora sobre a bomba que eu prometi no início do vídeo. Recebi uma troca de mensagens via WhatsApp de Alex Cassundé, o intermediário da negociação entre Corinthians e Vaide Bet. O Alex Cassundé se comunica com um dirigente corintiano que eu vou preservar o nome enquanto termino de fazer as investigações. Mas essa troca de mensagens é super impactante. Nele é possível perceber o Alex perguntando em que conta manda o dinheiro que recebeu do Corinthians pela comissão. Timão fez dois depósitos de 700 mil totalizando 1 milhão e 400 mil. Essa pessoa do Corinthians que eu ainda não vou divulgar enquanto eu termino essas apurações indica a Newey Soluções Integradas que é aquela empresa laranja que foi descoberta pelo blog do Juca. A pessoa do Corinthians indica a Newey cita o banco a agência a conta e o CNPJ. e completa escrevendo manda nessa. O Alex responde que colocou para programar esse depósito de 580 mil reais para as 17 horas. Ele inclusive manda o comprovante do depósito ao qual também tive acesso. A conversa é encerrada pelo Alex com as seguintes mensagens. Valeu chefe tem muita coisa ainda RSRS. Prometo ficar de olho a todos os novos episódios dessa história. essa troca de mensagem já está nas mãos da polícia que está investigando assim como do Ministério Público. É provável é natural é de se esperar que muito em breve tenhamos notícias super importantes em relação ao pagamento dessa comissão que gerou a quebra de um contrato de 370 milhões de reais entre Corinthians e vai de bet e você o que pensa sobre tudo que eu contei usa o espaço para comentário esquece de deixar like de se inscrever no canal nos encontramos de tarde abraço tchau